BBB 23, a nova estranha de Kialves e Gustavo. Como não acreditar no amor? O mundo é habitado por bilhões e bilhões de pessoas diferentes. E quis o destino que Kialves e Gustavo se encontrassem logo no BBB para viver um lindo romance e eles parecem feitos um para o outro. São paranoicos e iludidos, gostam muito de falar dos outros pelas costas, compartilham preconceitos similares e moldam a realidade juntos, sem armar nada, apenas com a química vassaladora que possuem. Outra característica que une os pombinhos é a obsessão rotativa por diferentes colegas de confinamento. Já tiveram um momento em que Larissa parecia ser o único assunto possível. Antes, Bruna foi um tema recorrente, assim como o sapato. De maneira mais recorrente, o Dr. Fred Nicasio, mesmo servindo de aliado, é alvo de maledicências quando não está por perto. Pois agora um novo hobby do casal é alimentar uma rivalidade com M.Segme, quase sempre sem ultrapassar os limites confortáveis do quarto do líder. Claro, pois confronto direto não é algo que esteja entre as práticas usuais da dupla. Gustavo nunca foi muito com a cara do cantor. Que Alves não esquece que o M.Segme tentou trazê-la para perto. Por ambos serem de Osasco, mas considera que ele queria apenas usá-la para fins escusos dentro do jogo. Esse é um argumento comum da jogadora de vôlei. Ela não se submete de maneira alguma especialmente nas suposições paranoides que fica elucubrando durante os dias. Em um papo flagrado pela câmera espiando o quarto do líder, o casal flagrou o desafeto falando para o face que Kiki se fazia de posturada e calminha na frente dos outros. Mas nas internas não era bem assim. Não errou, e foi o suficiente para inflamar a treta que por enquanto resiste apenas na intenção. E até tentou provocar o M.Segme, que não parou de fritar o ovo para responder. Depois o levou o assunto para o raio-x. Gustavo estava cheio de energia, mas também não chegou a dar vazão aos sentimentos. Finalmente com motivos para sustentar algum enredo para além das fofocas que adoram fazer dos outros. Resta saber se terão a coragem para partir para o confronto direto. Eu confesso que duvido até nessa falta de coragem e lhes combinam demais. Voltamos a qualquer momento com novas informações.